Ok, Frei Gabriel, beleza. É uma maravilha, uma bênção ter a sua presença e participação no seio da província carmelitana de Santo Elias. Agora, Frei Gabriel, hoje, dia 27 de julho, é dia do beato Frei Tito Brandesma, que como você holandês, se tornou carmelita, se tornou jornalista, professor universitário, foi até reitor da Universidade Católica de Nimeger, mas como professor, como carmelita e como reitor, ele denunciou o totalitarismo nazista. E por isso foi perseguido pelos nazistas e foi assassinado no campo de concentração de Takao, dia 26 de julho de 1942. Eu quero agora te convidar, e você que já publicou o livro sobre Frei Tito Brandesma e está no prelo, já na iminência de publicar o segundo livro, quero que você apresente, para quem não conhece, você fale para nós sobre Frei Tito Brandesma. Como eu era agora brasileiro naturalizado, ele viveu na época do nazismo. Morreu durante a investigação nazista, como disse, morreu mártir. Realmente ele estava preparado espiritualmente para enfrentar o nazismo. Ele subiu seu curso do ensino médio na Holanda, filósofia e teologia, mais tarde foi então para Boma, onde ele criou o título de doutor em filodofia. Então ele foi uma pessoa profundamente religiosa, dedicada a causa do evangelho, principalmente dependendo da justiça e dos direitos humanos. Liberdade de imprensa e também a dedicação total ao ensino. Essa é a Bíblia de Doutor Brandesma. Ele pagou caro, como você já disse, morrendo mártir no campo de concentração nazista na Alemanha, dando sua vida pelo povo. Frei Gabriel, você já publicou um livro sobre o Frei Tito Brandesma e está já terminando a edição de um segundo livro. Queria que você apresentasse um pouco o livro, o conteúdo, o que consta nesse primeiro livro que você publicou sobre o Frei Tito Brandesma. O primeiro livro que eu tenho aqui chama-se Tires Brandesma, No Caminho de Tires Brandesma. Conta a sua vida na Holanda, sua formação, sua espiritualidade, de modo especial a sua mística. Então, esse livro é editado pela editora Lutador, de Belo Horizonte. Agora estou trabalhando no segundo livro mais completo, que fala do esboço histórico da mística carmelitana. Esse livro está agora prestes a ser editado. E traz o retiro que ele pregou como professor carmelita na Universidade Católica Americanas. Para professores e alunos com conteúdo de alto nível espiritual e mística. Frei Gabriel, Frei Tito Brandesma, como carmelita, ele foi professor da Universidade Católica, lecionava com as disciplinas, o que foi que ele se tornou um professor tão exímico, se tornou inclusive reitor da universidade, não foi isso? Ele era muito competente na área. Ele ensinava histórias místicas em geral e do carmelo. Uma vez que ele era profundamente ligado à vida mística, à experiência de Deus, ele passava os alunos, mas as coisas teóricas, a própria vida dele estava naquilo que ele falava. Pois ele era profundamente admirado pelos alunos e professores. E marco eleito, não indicado, eleito a ser reitor da Universidade Católica. Mas nunca deixou de desligar-se da sua vocação missionária a serviço do povo, cuidando daquilo que precisava de sua palavra e do seu exame. Frei Gabriel, Frei Tito Brandesma, além de professor, se tornou inclusive reitor da Universidade Católica de Nemeger, na Holanda, foi, me parece, durante muitos anos jornalista. Conta para nós um pouco sobre quem era Frei Tito Brandesma enquanto jornalista. E foi por causa do que ele escreveu que ele acabou sendo condenado pelos nazistas à pena de morte? Frei Tito Brandesma, que viu o curso de jornalismo. O primeiro jornalista de óculos, como eu falava, que lutou indefente da vida. Agora, sua colocação é mais no sentido de indicar os valores humanos. Deus presente na vida das pessoas. Deus comunhão conosco. E todo esse jornalismo gira em torno dos valores cristãos. Quando foi interrogado pelo comandante Hasleguen, para saber se ele merecia a prisão lá na Alemanha, mas ele disse, em relação às coisas de Deus, não se abre mão. Isso foi o suficiente para dizer, ele disse, condenado, levado em campo de concentração. Então o jornalismo estava profundo, me impregnado pelos valores cristãos. Deus penetra, tudo é realidade, o mundo todo, com sua pessoa, com seus valores, no sentido de criar uma sociedade livre, aberta, onde tem espaço para todos e para todas. Frei Gabriel, o senhor chegou a conhecer pessoalmente Frei Tito Brandesma? Não, não conheci pessoalmente Frei Tito Brandesma. Eu sei, às vezes, meus professores, né, do Senado da Holanda, da Holanda do Brasil, que eu sei que eu falava dele, assim, fiquei me interessando, e sempre acompanhei, indo da Holanda, o livro que ele escreveu, seu pensamento e a generosidade, a província holandesa, aquela milícia, me mandava as obras, as escritas dele, e, assim, dessa forma, me informei com a vida dele. A comissão me atingiu a grande atenção para o mundo moderno, o mundo de hoje. Nosso Deus deve ser, como ele fala, ser apresentado, acessível, para a mentalidade que o mundo vive hoje. Claro, dependendo dos valores transcendentes, né, da vida cristã. Frei Gabriel, o senhor nasceu que ano? O senhor era criança na época do nazismo? Conte um pouco para nós, o que é que o senhor sentiu, a sua família, os holandeses, para quem está distante, porque hoje se fala no Brasil que nós estamos aqui com uma série de indícios de que o atual antepresidente Jair Bolsonaro está sendo um fascista, né, um nazista autoritário, né, eu queria que o senhor contasse um pouco o que que significou o nazismo para o povo alemão, para o povo holandês, povo polonês, na Europa. E, para depois a gente entender por que que o Frei Tito Brandesma teve a grandeza profética de denunciar esse totalitarismo. Frei de Wander, eu nasci em 1938, tinha um ano quando começou a Segunda Guerra Mundial. eu aprendi do nazismo a partir da presença deles na Holanda, a imposição de Hitler sobre o povo holandês. O povo holandês amava, vivia uma vida livre, uma sociedade livre era a característica dessa gente. Foi ver aquele martelo do nazismo em cima desse povo e todos se revoltaram. O comportamento dos alemães era o seguinte, invadia as casas, principalmente se tinha rádio, se for diante, tinha o meio de comunicação, se for diante, e aqui, dessa forma, matar a liberdade do povo, levava aqueles que não combinavam com ele de forma forçada, arrastada para campos de concentração. Então, fizeram uma revolta na vida do povo também na minha vida. Mas, depois, então, vendo a vida de Hitler de Gransman, a sua luta em favor da liberdade, da imprensa, o ensino livre, isso levou os alemães, os nazistas, a persegui-lo a levar a calma de concentração. Ele não abria mão das coisas de Deus, da igreja, da sociedade livre. Ele estava aberto, também na nossa universidade, como professor, que nossa vida humana, o dom de Deus, deve ser respeitada a sua liberdade, expressão, comunicação com o povo. Essas denúncias aí apareciam explícitas nos textos que o Frei Tito Brandes divulgava, é isso? Ele divulgava livros, textos, dava muitas conferências para o povo, assim por diante, para aparecer, não para ter que liberar, mas para o perigo. Eu devia falar de Deus acima de todas as ameaças que a minha vida. O que aconteceu, os alemães invadiram, o convento onde ele estava, o arrastaram para uma sessão, para ser interrogado, e ele então, deu a sua defesa da colocação diante do comandante rádio e velho. Ele o interrogou e esse comandante rádio e velho não combinava com ele, ele foi em matéria de religião, no sede de pé, nossa fé, Deus não abre mão. E assim, ele deu razão suficiente para o feminista para se levar para campos de concentração. Frei Gabriel, o que você diria para o povo brasileiro, especialmente para a juventude brasileira, atualmente, diante desse desgoverno federal, inclusive, ontem, foi publicada uma carta assinada por 152 bispos brasileiros, se posicionando contra a atual política do governo federal, Jair Bolsonaro, acusando o desprezo que ele faz diante dos pobres, diante da pandemia, né, e diante da miséria, assim, sendo um desgoverno, com muitos sinais, muita gente fazendo uma comparação que ele está tendo uma atuação semelhante à do Mussolini na Itália e do Hitler na Alemanha, profundo conhecedor que você é da vida e da missão de Frei Tito Brandesma, e também você que com apenas um ano de idade começou a experimentar na sua primeira infância as agruras do nazismo, né, invadindo a Holanda, o que que você acha que o Frei Tito Brandesma diria para o povo brasileiro, especialmente para a juventude? Sim, Jair Wander, a nossa juventude não ter motivos a inspiração para levar adiante os seus ideais. Uma autoridade opressora, uma autoridade que quer levar o povo numa direção onde se julga dono do povo não combina com a juventude, mas a juventude quer liberdade de escolha, liberdade para progredir, para crescer, para ser viviais. Então, qualquer autoridade seja na forma de presidente, governador ou qualquer autoridade nunca deve dominar a juventude, mas levar à libertação plena e total. Então, nós vemos realmente esse governo agindo de uma forma até defendendo o nazismo, a ditadura, oprimindo nosso povo, nossa gente, de modo especial, esmagando os ideais de nossa juventude. A maneira como Hitler tratou o povo de uma forma ou outra, estamos vendo também o comportamento do nosso presidente, do apoio, querendo conduzir para o nosso povo, para a nossa juventude, um caminho ter uma esperança trivial, querendo que seja um copia fiel da mentalidade dele, uma forma de militarismo, onde o grande domina o pequeno. Frei Gabriel, Frei Tito Brandesma é um místico, né? Muita gente pensa que místico é um alienado, fora do mundo, que tipo de místico foi Frei Tito Brandesma que, por amor, acabou doando sua vida e não arredando o pé diante da violência, da covardia sem tamanho que o nazismo cometia. Que místico é esse que combina mística com profecia. Frei Tito Brandesma A mística não é uma alienação da realidade do mundo. A mística me apresenta a experiência de Deus na vida do povo, na realidade terrestre. Nós temos muitas vezes a ideia que mística é uma coisa alienante, alienação plena, total da realidade, como se fosse muito acima do universo, do mundo e assim por diante. Deus é o centro de nossa vida como o pastor João da Cruz. Tito Brandesma é da mesma opinião. Ele ligava a vida espiritual mística dele com a realidade que ele vivia no seu contexto, no seu lugar e assim por diante. Deu total atenção como místico, como contemplativo a que o povo precisava. sua atividade não era meramente as lidas sociais com as outras sem Deus, mas sua mística era base para uma realidade humana, paterna, justa e solidária. Como exemplo, quando o professor universitário dava o tempo para partir para acolher crianças, órfãos, quando o pai ou o pai dessas crianças morriam na guerra, ele pegava essa criança e procurava famílias bondosas para acolher essas crianças. Inclusive, minha família acolheu um jovem porque era vítima do nazismo. Isso era inspiração do que vivemos. Mas uma professora universitária humana, fraterna, junto ao povo. Então, essa realidade humana, terrestre, terrestre, é o sonho de Deus. Nós aprendemos que Deus é criador. Mas quando a gente fala ali, a gente pensa que Deus é criador fica no passado. O mundo evolui, vai para frente e Deus continua longe até por diante. Que de branco passa assim, Deus está conosco. Nossa vida humana flui de Deus. Isso flui, hoje até agora. Um minuto, um segundo que Deus deixa de fluir. essa humanidade e o seu coração. A forma e o jeito do Frei Tito Brandes ser contemplativo, místico, não era nada dessa coisa de ser um alienado, fora do mundo. Estava em perfeita sintonia com o que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, viveu e testemunhou, né? Sendo solidário no meio dos pobres, dos marginalizados, combatendo o bom combate, tendo a coragem de denunciar os injustos opressores, né? O governador Herodes, a raposa, denunciar a hipocrisia de fariseus, de saduceus. Tito Brandes foi, de fato, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Isso? Ele era místico. Agora, mística, essa experiência de Deus está na base de sua ação social. Muita gente parece mais aquilo, mas está desligado de Deus. Os ações são um pouco combinadas mesmo, mas aqui por diante. um professor de hoje pensa que socialismo é um valor de todos os problemas. A atividade pastoral dele fluia de sua experiência mística, de sua experiência com Deus, que presente toda a realidade humana, onde eu trabalho, Deus trabalha comigo, eu trabalho para Deus, Deus me inspira para trabalhar. Essa visão mística, essa experiência de Deus é que ele levava a trabalhar. era um homem incansável, terá os altos olhos do dia, terá os altos da noite, lutar com o povo, ao encontro dos pobres, doentes, abandonados, não só no começo da vida dele, mas pela vida toda. No campo de concentração nazista, ele, fraco, de saúde, apanhava e tudo mais, não deixava levar esse gente vítima, desesperada, a palavra de controle, conforto, da confiança em Deus, Senhor da vida. Frei Gabriel, o senhor nos apresentou aí o primeiro livro que o senhor escreveu sobre o Frei Tito Brandes, mas no caminho de Tito Brandes, mas não é? Qual a diferença o que está nesse primeiro livro e o que o senhor está elaborando no segundo livro agora? Qual é mais ou menos o conteúdo já que está sendo gestado para o segundo livro? Que é diferente desse primeiro? O primeiro livro fala mais da vida dele no seminário, mas está com o professor, por mais, também para a concentração, morrendo com a concentração nazista, como mais. Então, é um resumo pequeno. É uma tradução do Preconstan Dullard, Dullard, da Holanda, que é o que eu escreviu. Eu traduzi. O segundo livro fala mais da mística daqueles Brandes, ele é holandês, correntemente, correntemente, ou inglês, ele pregou o retiro para professores, estudantes, universitários, interessados profundamente na sua vida, na sua ação, na história. Então, ele vai em palestras, autores, oito, para essa gente. Então, ele fala, o artista da vida mística carmelista, colocando a história da vida carmelista. Então, ele traz esboços da vida mística carmelitana. Então, é todo um aprofundamento da vivência de Deus, da visão de Deus na nossa vida. Realmente, quando ele fez aquele discurso em 1932, na Universidade Católica, quando tomou força como reitor, ele abordou essa imagem de Deus. Ele disse, o grande problema do mundo de hoje não é que eram coisas, mas é a negação de Deus na sociedade. Vamos ver provar um pouco, a pergunta pouco sobre a sociedade pobre e importante. Então, ele deixou bem claro que nosso Deus está próximo de nós. Nós estamos muito agarrados a uma ideia fixa de Deus sobre não evoluir-se, não acompanhar-se a cultura de hoje e de agora. Ele fala, nós devemos abraçar Deus de uma forma que agrade o povo, que o povo possa entender, que o povo possa escolher, Deus caminhando com a história do nosso povo, nossa gente. Então, essa é a ideia central, esse segundo livro que, daqui a algum tempo, vou traduzir, já está sendo traduzido, está na reta final. Então, já se vê claramente que, como ele, professor místico, fala da experiência carmenistana para a gente de alto nível, já disse, né? Querendo, especialmente, esses universitários, professores, adotem, sigam essa profunda experiência carmenista. Nós devemos entender Tito Brandesma, com aquela simplicidade de vida, a humildade que tinha, ele era professor universitário, de toda a minha cidade. A simplicidade, a humildade, presente dele, junto com o povo, o povo humilde, o povo simples, era a grande estrela de sua vida, mística carmenista. maravilhosa. Bem, Gabriel, você tem aí uma fotografia do Tito Brandesma, que você pode mostrar aí para nós? Em primeiro lugar, tem essa figura, Tito Brandesma, com cachimbo na mão, olhando na boca, levando a mão para a boca. O que pode, alguém pode dizer, alguém ser canonizado, desfixado, com cachimbo na mão, em bici de fumo? Às vezes, não parece dessa maneira. Também, o prazer, faz parte da vida do caminho. Então, ele nunca deixou de afastar da alegria terrestre, de estar junto com o povo, de ser alegre, animado. Então, essa é a fotografia onde ele aparece como homem ligado ao povo. O Papa João XXIII também, de vez em quando, fumava um pouquinho, né? O Papa João XXIII é muito admirador da vida de Jesus. Ele se interessava pela sua casa de viatificação. Mais ainda, o Papa Polonês, João Paulo II, ele, mais entreprezado na vida do viato de Kyrgyz Bransman, perguntou no capítulo Geraldo da Ordem, Orçadilita, como está o processo de canuniação de viatricidade de Kyrgyz Bransman. Ele, que viatricada de Kyrgyz Bransman, ele, como polonês, polonês também, sofreu muito na guerra o próprio Papa. E, assim, então, vê a igreja agora andando, né? esse Papa Francisco também está muito interessado na causa dele. E, agora, o processo está andando. Tem um momento onde sabemos como vai ser o processo de canuniação dele, o que ele não tem que esperar, mas onde ele se for canonizado será um modelo perfeito, bonito para a sociedade que nós vivemos hoje. Indicando, apontando os valores transcendentais, os valores cristãos necessários para uma vida humana perfeita, bonita, da sociedade. Ele é uma figura que está presente na sociedade hoje para essa sociedade levar uma vida mais humana, fraterna, solidária, em favor do pobre, do povo em geral, fazendo com que a vida humana deve ser a vida de uma família. Frei Gabriel, recordo que o Papa João Paulo II beatificou o Frei Tito Brandesma em 1985 e fico feliz em saber que continua o processo rumo à canonização de Frei Tito. Agora, como o Frei Tito é mástere, será preciso comprovar algum milagre? O Papa João Paulo II beatificou Frei Tito Brandesma dia 30 de novembro de 1985. O Frei Tito Brandesma como religioso carmelista. Ele, na sua vida, procurou gente fiel com carisma do carmelo. O Frei Tito Brandesma está nessa foto como carmelista. Ele elogia a ordem do carmo. Ele descobriu, já como seminarista, que estava no seminário de franciscanos, mas menor, descobriu que o carmelo é uma ordem que serve Maria Humilde e serva do carmo. Então, ele serve aquele seminário franciscano e que é uma artiscanista. que a vida está voltada para ver o carisma do carmelo. O carisma contemplação, fraternidade e vida propética. Então, nós vemos nele já esses valores. Precisamos retomar esses valores que ele defendeu na sua vida para que esse carisma nosso, a mística nossa, tenha uma força pernente no mundo de hoje tão neoliberal que nós vivemos. mundo. Então, aqui está ele com uma famílita querendo, no meio de diamé, levar adiante a missão original profética do carmelo e essa experiência profunda com Deus. Que beleza! Frei Gabriel, além desse livro que você publicou em português, que tem como título, né, No Caminho de Frei Tito Brandesma, da editora O Lutador de Belo Horizonte, tem outros livros publicados em português sobre Frei Tito Brandesma? Frei Gilvão, eu disse que o livro de Frei Paulo não podemos dizer não a Deus. É mais que esse título não me lembro exatamente o nome. Frei Paulo Goulart, parece que o título é Quando dizer não é preciso. O livro histórico da mística americana aparece para professores, alunos, das universidades americanas. Frei Gabriel, e o Frei Tito Brandesma deixou vários livros escritos, muitos artigos, tem livros também escritos sobre ele, em holandês, em inglês, em outras línguas? Ele falava respeito da mística e tudo mais, mas não são tradutadas. Eles também não se lembram muito, se lembram muito de que parece que eles foram passados, que eram professores, mas não esperavam que ele ia ser diácio da igreja. Então, muita coisa, palestra, não foi gravada, assim por mim. Mas, tem um professor que elogia muito a fala do Biatri Tito e o Bransma. Isso foi que elogia a justiça, a mística do Biatri Tito e o Bransma, a chamar aquele que dizia uma porta viva contra o navio. O discurso de Tito e o Bransma na abertura do ano objetivo foi Tito e o Bransma foi organizado como rei jor de um batidão. é muito bom o início de um dos outros. De fato, esse discurso de Bransma é uma coisa que toca todo mundo. Ele mostra como realmente diz a conduzir a história e a ciência não pode ser uma coisa meramente com uma visão natural. Não tem que dizer que vai maneira de fazer ciência. A ciência não se limite apenas um modelo. Ele vale um vídeo de preciência. E, de fato, nossa festa também segue a lógica de Deus para poder dizer verdadeira ciência. O verdadeiro saber. A imparciência deve ter conhecido o saber. O saber aquele que emprega, aquele que é experiência, aquele que é mística, aquele que envolve, fecunda todos os valores humanos, científicos que acontece. Então, obrigado. Abraço. Abração, meu irmão Frei Gabriel. que beleza. Viva o Tito Brasil. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chegar...